Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Vou fazer mais um vídeo aqui na série de apresentação da XM. XM é uma corretora que a gente adicionou recentemente no nosso website lá entre as melhores do mundo. Já fiz vídeo falando porque eu considero uma das melhores do mundo, além dela ser maior, ter uma grande reputação. Já fiz vídeo falando sobre os tipos de conta que você tem quando você vai abrir, fazer o seu cadastro. Você pode escolher uma conta que você vai criar. Falei as diferenças. Só que quando você vai abrir uma conta, você tem algumas opções ali para você escolher que talvez as pessoas fiquem com dúvida. Então esse vídeo de hoje eu vou passar nessas opções e explicar cada uma delas para te clarear um pouco. Vamos falar assim, tá? Aqui está a inglesa, eu vou mudar para o português, porque às vezes as pessoas preferem ir no português, tem mais facilidade. Aqui a gente vê o tanto de idioma que ela tem, mais uma coisa que mostra a força dela, o tamanho dela. Dela, a XM no caso. Estou aqui no painel, vou fazer vídeo falando das questões todas que tem aqui, principalmente a parte de análise da educação. Tem muita coisa legal, mas nós vamos chegar lá. Nesse momento eu vou falar aqui das opções quando você vai abrir uma conta, tá? Uma conta de trading. Então, primeira coisa, eu vou aqui abrir uma conta adicional. Também já falei isso, você pode ter várias contas lá dentro, tá? Você pode escolher uma conta com uma alavancagem diferente da outra, ou com uma moeda base diferente. Enfim, vou criar uma conta nova aqui para a gente poder passar pelos campos e eu poder explicar. Primeira coisa que você tem que escolher aqui, MetaTrader 5 ou MetaTrader 4? Qual que é a diferença? O MetaTrader 5, ele é mais moderno, mais novo. Ele nem é tão novo assim, já tem, acredito que mais de dois ou três anos. Mas tem muita gente que ainda prefere usar o MetaTrader 4, especialmente porque existem alguns robôs, né? Que a gente chama de IEs, EAs, que só roda no MetaTrader 4. Então, tem gente que fica lá no MetaTrader 4. Se esse não for o seu caso, você pode ir no MetaTrader 5, tá? Se você não tem nenhum motivo especial para se manter no MetaTrader 4, você pode ir no MetaTrader 5, que é um pouco mais moderno. Pode também testar os dois, aí fica a seu critério, tá? Bom, os tipos de conta, esse é o meu vídeo anterior, se você não assistiu, você pode ir lá ver, falando da Standard, Micro, Ultra Low, Standard, Ultra Low, Micro e Shares, tá? Vou deixar aqui, no caso desse vídeo aqui, como nosso exemplo, eu vou deixar a conta Standard, tá? E aqui eu vou fazer de baixo para cima, porque a parte da alavancagem é a mais importante para nós aqui nesse vídeo. Deseja receber bônus? Sim ou não? A XM tem esse bônus para quem está abrindo conta nova. O bônus só funciona para a conta do tipo Standard, tá? Então, é uma coisa a se ficar atento. Moeda base, olha só, na conta do tipo Standard lá, você pode ter dólar, euro, ien, libra, dólar australiano, franco suíço, hand australiano, a moeda, a coroa lá da Hungria, florinho, acho que, né, da Hungria, dólar de Singapura e a moeda lá da Polônia, tá? Então, você pode ter isso tudo como base, aquela conta que, vamos supor, você tem uma conta, um banco, que você pode ter conta em real, em dólar, em euro, né, enfim. Aqui é a mesma coisa, você pode ter a sua conta de trade em diversas moedas base, tá? Vale saber o seguinte, que na conta do tipo Ultra Low, as opções são um pouco menores de moeda base, tá? Fica só euro, dólar, libra, dólar australiano, hand e o Singapore dollar, tá? Eu vou deixar o dólar aqui, eu acho que faz sentido o euro. Ou se você for fazer depósito em euros, ou iene, ou libra, ou o que for, se você for fazer depósito naquela moeda. A alavancagem, que é o ponto, eu acho que é o mais importante de se entender, e que é a decisão que mais vai influenciar na sua experiência de trading, sendo bem sincero, tá? Que é a alavancagem. O que é essa tal de alavancagem? Tem vários vídeos aqui no nosso canal explicando, mas eu vou explicar de forma sucinta aqui nesse, que eu acho importante entender esse conceito. Quando a gente fala de Forex, essas corretoras de Forex, de CFDs, a gente fala de trading com margem. Margem, alavancagem, anda sempre junto essas palavras. O que é esse conceito? No final das contas, o depósito que você faz na corretora, vamos supor que você mande mil dólares para a corretora, a gente fala que é a sua margem. Isso funciona em outras bolsas também, bolsas de mercado futuro, se você negocia no Brasil, na B3 e tem contrato futuro de mini índice, mini dólar, você também tem esse conceito de margem e alavancagem, tá? Mas enfim, vamos supor que você mandou mil para a corretora. Se você tem uma alavancagem de 10, vamos 10 aqui, fica mais fácil fazer a conta. Significa que você colocou mil de margem, mas você consegue operar com 10 mil. É como se a corretora te emprestasse, vamos colocar assim entre aspas, 10 mil dólares para você operar, comprar até 10 mil dólares de uma coisa que você queira. 10 mil dólares em ouro, 10 mil dólares em prata, em bitcoin, em euro, enfim, no que quer que seja. Você tem ali como se fosse um capital de 10 mil dólares para você operar, tá? Para que serve isso? Quanto maior a quantidade dessa coisa que você pode comprar, vamos supor, você pode comprar, se você tem alavancagem nessa conta, aí você tem 10 mil euro dólar, por exemplo. Você tem 10 mil, o equivalente a 10 mil dólares em euro. Dá um pouco menos de 10 mil euros, né? Porque um euro vale mais de um dólar. Se ele variar um pouquinho, você ganha mais com a variação dele do que se você tiver só com os seus mil euros lá, ou mil dólares, né? Então, ele até fala que o ratinho de alavancagem reflete o acesso a fundos emprestados para aumentar o retorno. Então, a ideia da alavancagem é você poder ganhar mais com as pequenas variações. Só que é muito importante você saber também que você pode perder mais, tá? Então, eu vou trazer... Eu fiz uma planilha aqui para a gente poder avaliar. Do seguinte forma, olha só. Em todos os casos aqui, você colocou uma margem lá na corretora de mil dólares, certo? E eu fiz os casos aqui. Uma alavancagem de 5, 10, 20, 50, 100, mil. 500 e mil, tá? A gente vê aqui... Deixa eu voltar lá. Aqui, a gente vai de 10 a mil de alavancagem. Na corretora... Nesse tipo de conta. Eu acho que na Ultra Low também vai de 10 a mil, tá vendo? Certo? Então, eu coloquei aqui... Não coloquei todos, só para a gente ter uma ideia. Então, se você tem mil e uma alavancagem de 5, você pode comprar 5 mil dólares de alguma coisa. E assim sucessivamente, tá? Aí eu estou fazendo um exemplo com o euro aqui. Se você... O preço do euro estava esse aqui. Esse aqui foi ontem quando eu fiz esse planilha. Eu posso até atualizar. Vamos lá colocar o euro agora ali, ó. Tá? 1, 10, 0, 5. 1... Caiu bem o euro, hein? 1, 10, 0, 5. Tá? Olha só. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Se você usar toda a sua alavancagem, se o euro se mover 1%, 0, 1% quanto você ganha e 1% quanto você ganha ou perde, né? Olha o que é interessante aqui. Eu vou só mostrar aqui, só para a gente ter uma noção de grandeza. Olha, está no gráfico de 15 minutos. Se a gente ver aqui, ó, andou 0, 17. Aqui em cima aparece quanto que ele se movimentou. 0, 17. Aqui andou exatamente 0, 1, nessa barra verde. Aqui andou 0, 0, 6. Aqui andou 0, 26. Bem mais. Então, meu ponto aqui é... Esse movimento de 0, 1 é coisa que você vê acontecer e em 15 minutos pode acontecer e pode andar isso. Tá? E vou colocar no gráfico de área aqui e a gente vê também que, ó, vou pegar um dia aqui que tem um movimento 0, 83. Aqui tem um movimento mais forte, ó, caiu 1%. Então, a gente vê que um dia ele pode acontecer dele cair 1%. Mas é isso. Então, em 15 minutos ele anda, você pode... Por exemplo, ele vai lá e pega no seu... Se você está operando com esse top loss, ele andar 0, 15 é relativamente comum, tá? A gente vai ver aqui, ó... Que é mais ou menos 11 pips, tá? Que nós estamos falando aí do... Ele andar 0, 1%. Então, se ele... Que a gente chama de pip, a quarta casa decimal é aqui, ó. Seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Se ele for de 0, 5 para 10, ele andou 5 pips, tá? Então, é isso. Hoje, por exemplo, ele já fez um movimento interessante lá, que se a gente for ver lá no diário, ó. Ele abriu no 10, 27 e o preço agora está 10, 04. Então, 27 menos 4, 23 pips, tá? Enfim, então, só para a gente ter essa ideia. Então, se você está operando com uma alavancagem de 10, vamos lá, 10. Usou tudo que você tem de margem, tá? Aí, ele foi contra você, você perdeu 1% da conta. Se você está com uma alavancagem de 100, ele foi contra você, você perdeu 10% da conta. Já é uma perda maior, né? Se você está com uma alavancagem de 1.000 e usou sua alavancagem inteira, que você tem, né? É ótimo. Você pode comprar 1 milhão. Você pode comprar praticamente quase um lote, quase 10 lotes. Só que um movimento assim, ó, você já perde, você quebra a conta, tá? Na verdade, ele nem vai chegar a andar isso tudo contra você, porque eu até coloquei aqui que quando você começa a gastar 50% da sua margem, a corretora, seja a XM ou outra, ela vai fazer um negócio que é chamada de margem. Vai te mandar um e-mail e falar, ó, você está gastando sua margem quase toda, deposita mais. E se você gasta 80% da sua margem ou chega lá a 20% do seu saldo, né? Porque ele vai caindo, né? Vamos supor, caiu 10 dólares, 20, 50, 200. Quando você chega lá a menos, você fica com 200 de saldo, se ele está indo contra você, nesse exemplo aqui, a corretora começa a fechar suas posições. Até para proteger a corretora. A XM, por exemplo, ela tem uma política de você não ficar com saldo negativo. Ela tem uma proteção contra balanço negativo se o mercado virar de uma vez para você. Então, ela tem que ir estopando. E se toda corretora faz isso, tá? Ela tem esse stop-out e chamada de margem ou margem call, tá? Só para falar aqui, você não vai chegar, ele não vai deixar você perder isso tudo de uma vez. Nem vai, né? Provavelmente ele vai começar a fechar suas operações se o mercado começar a virar contra você. Então, as pessoas olham, olha, dá para eu ganhar ali em 15 minutos com mil dólares, ganhar mil dólares, dobrar a conta em 15 minutos. Mas a grande probabilidade é que você vai quebrar a conta. E é por isso que a maioria das pessoas quebra a conta. Então, minha sugestão seria, tá? Sendo bem transparente aqui, e o que eu acho? Uma pessoa nunca deveria considerar operar com uma alavancagem acima de 100. 100, a gente já vê que é algo alto. Porque se você usar toda a sua alavancagem, em 3 trades você perde 3% da conta. Ou, se for um dia inteiro, se você estiver operando com uma margem... Se você não estiver fazendo aquele swing trade... Desculpa, aquele scalper pequenininho ali, perder poucos pips. Se você estiver com uma coisa de 100 pips, por exemplo, você também quebra a conta. E 50, parecido. Eu vou colocar aqui um outro laranjinho mais suave. E como que eu veria? Aqui, esse nível de alavancagem aqui, eu já acho um pouco mais seguro. Vamos falar assim. Ainda é alavancagem. Todo tipo de trading com alavancagem traz riscos maiores de você perder todo o seu patrimônio de uma vez. Mas aqui nós estamos falando em um nível interessante. E o que você pode falar? Ah, não. Eu vou colocar uma alavancagem de 1.000. Só que eu não vou operar com 10 lotes cheios, não. Eu vou operar menos. Só que você fica suscetível a erro, a comprar lote maior do que você deve. Ou no momento de fúria, lá no momento que você está querendo fazer um revanche trade. Você perdeu 3 trades de sequência. Aí você fala assim, agora eu vou aumentar, que agora eu vou ganhar. Aí acontece você quebrar a conta. Então, você não colocar uma alavancagem muito alta é uma forma de você se proteger de si mesmo. Vamos falar assim, tá? Então, a minha sugestão é usar algo nesse nível aqui. Vamos supor que se você coloca uma alavancagem de 20, você vai usar metade. Nunca é legal você usar tudo que você tem disponível de margem. Você usa metade. Ou seja, consegue comprar metade. É 10 mil dólares de alguma coisa com 1.000 dólares. Já dá para você ter um... Se você quer ser um scalper e operar na grande, você consegue fazer 2%. Isso aqui, em 15 minutos, já é um retorno muito alto. E é um risco relativamente alto que você está correndo. Ainda assim, você está correndo um risco alto com uma alavancagem de 10, tá? Ou usando 10 vezes a sua conta, digamos assim. Enfim, espero que tenha ficado claro esse conceito aqui. Eu quis trazer isso aqui para ajudar a entender. Tem gente que vai falar, não, tem que usar alavancagem, não sei o que, você quer. E aí, provavelmente, a pessoa que não está tempo suficiente no mercado. E eu afirmo e reafirmo, a maioria das pessoas que quebra a conta é porque usou uma alavancagem muito alta. E, inclusive, se você for gente que está no mercado, conversar com um brasileiro, que está no mercado tradicional, há muito tempo vai falar, ah, não, Forex é muito arriscado, é muito arriscado, não sei o que. Não está arriscado nada. Porque, se você for ver, que nem eu falei, o movimento normal de um dia de euro dólar é 1%. Porém, que as pessoas alavancam até a tampa. Aqui você tem movimento de uma ação que anda na Bolsa Brasileira, que anda 8% em um dia, 7%. Então, o risco não está no mercado. O risco está no uso excessivo e mau uso da alavancagem que a pessoa não sabe. Ela é gananciosa, quer ganhar muito e pouco tempo. E o mercado é implacável. Ele carca você mesmo, se você demole. Está certo? Então, vamos voltar lá. A gente vai escolher aqui, por exemplo, uma alavancagem de 20. É importante ler os termos, as condições, a política de execução de roda. E todas essas questões aqui, antes de seguir, leu, fez suas escolhas, seguiu, continuou. Aí você cria uma senha para a sua conta aqui de trade e completa. E vai chegar um e-mail para você com o servidor certinho que você tem que conectar. Tudo certinho. E você pode seguir aí com as suas operações. Beleza? Com isso eu vou encerrando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.